Vamos seguir falando sobre memória. Depois nós vamos retomar as questões clínicas específicas sobre as neuroses, as psicoses, as perversões, etc. Mas me parece que ficou um pouco incompreensível para as pessoas que não são do campo da psicanálise qual é a conexão entre o estudo da memória e as questões da clínica. Então, por isso eu resolvi retomar essa conversa sobre esse assunto. Então, como eu estava falando no outro vídeo, os traços de memória que estão colocados antes da aquisição da fala e da linguagem, eles são, na verdade, o primeiro tempo constitutivo do sujeito do inconsciente. Um tempo originário que vai estabelecer uma estreita relação entre tempo, sujeito e memória. Isso vai se articular. O segundo tempo constitutivo é um tempo que traduz apenas parte dos traços de memória marcados nesse primeiro tempo, nesse primeiro encontro do infans, esse que ainda não fala, com o outro, com esse campo da fala e da linguagem, que a gente pode colocar imaginariamente representado por essas pessoas que estão no entorno da criança, sobretudo aqueles que estão mais frequentemente presentes, os pais. Esse segundo tempo, ele é, portanto, um tempo de ligação entre o que é percebido, entre aquilo que é visto e ouvido como imagem auditiva e visual, e o terceiro tempo, que é o tempo das representações verbais, ou seja, o tempo onde já se deu a aquisição da fala e da linguagem, onde há, portanto, a constituição do eu enquanto tal, onde a criança se reconhece na sua singularidade. Há, portanto, uma espécie de falha originária entre a percepção e a constituição do inconsciente enquanto tal, que seria esse intervalo, como eu disse a vocês, entre percepção e consciência. Essa passagem das percepções para o inconsciente é como se houvesse uma barra que impedisse que todas essas marcas fossem traduzidas para o inconsciente. Então, nem tudo que é percebido passa para o inconsciente. Então, isso que resta e que, portanto, não vai depois, no terceiro tempo, nesse tempo das representações verbais, nem tudo o que está na ordem dos traços de percepção, efetivamente serão traduzidos e poderão encontrar representações posteriormente. Lacan vai nomear de debilidade mental, debilidade do sujeito para lidar com a primeira incidência do outro, ou seja, ele vai chamar esse tempo anterior à aquisição da falha e da linguagem enquanto tal de um tempo de uma certa debilidade mental, onde a incidência do outro se dá no plano real para esse bebê. Esse é também um tempo sincrônico, esse tempo, que vai determinar um gap entre a marca, entre essas marcas originais e a diacronia da historicidade da cadeia significante, que vai se constituir como inconsciente. O inconsciente possível de ser acessado através da rememoração é esse da historicidade da cadeia significante, que está, na verdade, marcada como a historicidade do sujeito, lá no inconsciente. Mas o inconsciente real é esse inconsciente das percepções, dos afetos, como eu tinha também mencionado no outro vídeo. Por isso, então, as marcas originais só são alcançáveis enquanto tal e sem, portanto, uma tradução efetiva. Elas pertencem ao inconsciente real. A falha, essa falha original, ela é responsável pelo que Freud nomeou de recalque originário. O recalque originário diz respeito, portanto, ele coincide com o narcisismo primário, que é, na verdade, o narcisismo do outro, o narcisismo dos pais. Portanto, daí a importância dessa, da gente entender essa debilidade do infans de lidar com essa incidência do outro, essa primeira incidência do outro. Isso quer dizer, né, esse recalque originário, ele, na verdade, ele quer dizer que os traços, né, marcados no lugar da percepção não podem fazer cadeia de sentido, indicando a primeira e, talvez, a mais importante característica dessa memória original, que é ser excludente em relação ao que se mostrará no recalque secundário, este que vem através da experiência edípica da criança, e que é passível de fazer encadeamento de sentido. Então, o sentido só é possível quando eu estabeleço, na relação com o outro, né, uma dialética, né, onde a minha fala está incluída. Mas, então, que registro original é esse? É o que justifica, justamente, Lacan dizer que, antes da fala, o sujeito é falado. Antes de poder ser sujeito, ele é objeto do discurso do outro. Antes de articular algum discurso, que é uma tentativa de tradução temporal de uma pertença a algum grupo, né, algum segmento social, então, antes de articular algum discurso, o sujeito, ele é nomeado pelo discurso desse outro, desse campo, né, contado em um tempo anterior e não recuperável. Portanto, um tempo, que a gente pode dizer, de falta de memória, sem memória, de amnésia completa, né. O segundo tempo, bem como o terceiro, eles vão franquear o que a gente pode dizer, pode chamar de tratamento do real. No entanto, algumas conexões, algumas cadeias, algumas traduções serão possíveis. Elas se dão sobre o pano de fundo desse primeiro tempo impensável e perdido. Os segundos e terceiros tempos, né, vão corresponder, justamente, ao recalque secundário. A memória implica, como aprendemos desde o início civilizatório, em recordações no tempo que passa. No entanto, essa memória que nos interessa, ela é justamente uma memória ficcional. Ela incide sobre transcrições. Isso que está se dando no processo de... de constituição psíquica, né. Ela, então, se dá como transcrições, deformações, falsificações. Tudo isso sobre a persistência desse tempo, que é, na verdade, irrecuperável. No projeto para uma psicologia, é um texto de Freud, de 1895, Freud nos diz que o objetivo do pensamento é estabelecer estado de identidade. Ele vai sugerir, nesse texto, dois modos de pensamento. Um modo cognitivo, também chamado de judicativo, né, onde os juízos se constituem. E um segundo, que é o modo de pensamento reprodutivo. Nós vamos entrar nessa questão no próximo vídeo. Até lá.